Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um vlog do tipo Arrume-se comigo, porque, gente, aquele momento que o boy, ele te liga do nada, assim, você nem tá preparada pra sair nem nada, ele fala se arruma porque a gente vai sair. É um momento crítico, gente. Então, hoje vocês vão me acompanhar. Já tem esse Arrume-se comigo aqui no meu canal. Vou deixar linkado aqui pra vocês, que eu fui num casamento. Mas é isso, gente. Vão me acompanhando. Eu tô aqui, ó, de roupão ainda, né? Não sei nem o que eu vou vestir, nada, gente. Vocês vão fazer tudo comigo. Então, bora acompanhar, gente! Bom, gente, eu já fiz a sobrancelha. Eu usei esse quartetinho da Ruby Rose. E, gente, eu vou fazer a maquiagem inteira com vocês, porque minha pele tá horrível, né, no momento. Então, vamos lá, né, galera? Eu vou pegar, né, esse Magio de Unicórnio da Colos, que eu já fiz um vídeo dele pra vocês verem, testando, né? Vou deixar linkado aqui, nesse caso vocês quiserem ver. E eu vou passar como um primer, gente, porque ele é muito bom pra hidratar a pele quando você tá com maquiagem. Então, eu tô passando aí, vou espalhar com a mão mesmo, né? E vou passar ele por todo o meu rosto. Agora, gente, eu vou pra base. Eu tô usando a Ruby Rose, cor L4, tá bom, gente? Que é muito boa. Eu vou espalhando com a esponjinha, dando batidinhas, né, pra poder tampar todas as minhas manchinhas. O bom dessa base, gente, é que ela tampa tudo mesmo, a cobertura dela é excelente. Eu já fiz um teste com ela, e eu vou deixar o vídeo linkado aqui também pra vocês verem, tá bom, galera? Agora, gente, eu vou vir com a palhetinha de corretivo da Ruby Rose, né, que ela tem corretivos coloridos e tudo mais. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo detalhadamente. Gente, eu vou usar esse beijinho um pouquinho mais claro, pra eu poder fazer a parte da iluminação do meu rosto. E eu vou usar esse pincel de escovinha, que ele é bem fininho, né? E, gente, eu vou fazer vários risquinhos. Tem gente que prefere fazer o triângulo, mas eu não consigo, né? Não dá muito certo. Então, eu faço esses risquinhos, né? Se você preferir assim, né, é bem mais fácil. No nariz, eu faço esse ponto de exclamação, né, pra mim poder dar uma iluminada a mais, deixar ele um pouquinho empinadinho. E faço isso por todo o meu rosto, nessa área que vocês estão vendo. Agora, gente, com a mesma palheta, eu venho com essa cor marrom, que é o marromzinho mais claro. Porque, gente, eu vou fazer o contorno agora, né? Então, vamos lá, gente. Eu vou pegar esse pincelzinho de escovinha também, né? E vou passar por todo o meu rosto ali, onde eu quero afinar, gente. Lembrando que a cor clara você vai iluminar e a cor escura você vai fazer o contorno pra poder afinar o rosto, tá bom, gente? Bom, gente, eu já fiz aí, né, a parte da esponjinha com a parte clara. Agora, eu vou pegar esse outro pincel de escovinha médio e vou esfumar toda essa parte escura de todo o meu rosto, gente. Vou fazendo esses movimentos, tipo de esfregando, assim, em círculos, sabe? Pra dar uma esfumada bem legal, tá bom, gente? Prontinho, gente. Meu rosto já está todo com contorno agora, né, gente? Agora, eu venho com essa palhetinha de pó maravilhosa da Ruby Rose. E vou, gente, agora pegar esse beijinho aqui pra mim poder selar todo o corretivo, toda essa parte que a gente fez com a base e tudo mais. Vou pegar esse pincelzão maravilhoso, gente, de cabo de sereia. As cerdas deles são maravilhosas, gente. Olha, muito bom mesmo. É um pincelzão um pouco mais grosso. E vou passar por todo o meu rosto, selando a parte do corretivo, né, pra gente poder continuar a maquiagem. Tá bom, gente? Agora, gente, vamos para o contorno. Eu vou pegar esse pincelzinho, tipo de passar blush, pra mim fazer o contorno com o pó, né, só pra poder selar também. Vou passando assim, vou esfumando, né, pra deixar o contorno um pouco mais aparente, porque eu gosto dele mais aparente, né, porque meu rosto é bem redondinho, né, gente? Vamos combinar pra dar uma bela de uma afinada, tá bom? Bom, gente, agora eu venho com o iluminador da Ruby Rose. Eu tenho ele no vídeo de comprinhas que eu fiz, né, a maioria dos produtos. Gente, eu tava louca por causa dele, ele é muito bom. E eu vou pegar essa cor um pouquinho mais, tipo, puxado pro dourado agora. Vou pegar esse pincelzão de escovinha, de escovinha não, gente, vassourinha, né, vassourão, entre aspas, né, e vou passar ali, né, na minha bochecha, porque eu não tenho maçã do rosto. Então, a gente tem que dar uma criada ali, né, gente? É porque a maquiagem é pra isso, é pra consertar tudo, gente, tudo mesmo. Então, bora lá, né, passar o iluminador e vou passar também no nariz, né, fazendo o pontinho de exclamação, porque aí dá a impressão que o nariz está mais fino e um pouquinho mais empinado. Então, bora lá, né, passar o rosto. Bom, gente, agora eu vou pegar essa palheta maravilhosa da Belly Angel, né, pra mim poder fazer o meu olho. Eu até já tenho um tutorial com ela aqui no canal também, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. Eu vou começar, gente, com esse amarelo. Vamos ousar um pouquinho hoje, né, gente? Vou pegar esse pincelzinho da Hello Mini de esfumar e vou começar, gente, passando no meu côncavo essa cor amarela, gente. Vou esfumando, gente. Lembrando que para esfumar, você precisa fazer esses movimentos circulares com o pincel, com o pincelzinho mais fofinho, tá bom, gente? Bom, gente, agora você vem com esse marrom um pouquinho mais quente. Eu vou pegar outro pincel de esfumar e vou passar por cima do amarelo pra dar, tipo, uma transição, né, gente? É um marrom meio quente, meio avermelhado, sabe? Então, fica muito legal a transição. O amarelo, gente, ele é pra quase não aparecer mesmo, tá bom? É só pra dar transição de cores. Lembrando que pro vinho esfumado ficar muito lindo, maravilhoso, com aquela transição legal, você tem que fazer camadas de cores, tá bom, pessoal? Então, aí você vai fazendo camadas com ele, aos pouquinhos, vai dando o resultado que a gente quer. Agora, gente, eu vou fazer a transição, né, de um marrom pro outro. E também eu vou pegar esse outro marrom aqui depois, pra mim poder fazer as camadas de esfumado, tá bom, gente? Então, vamos lá. Primeiro eu peguei aquele primeiro marrom que eu mostrei, mais quente. Vou passar por cima daquele outro marrom do pão avermelhado, né, pra dar uma transição legal. E vou esfumando, tá bom, gente? Esfuma bastante mesmo. Aí agora, gente, você faz nos dois olhos, tá bom? E esfuma certinho, galera. Depois você pega o outro pincel, tá bom? Vai ficar desse jeito. Depois você vai pegar outro pincel, né, esse pincel de sombra, você vai passar aquele tom avermelhado que eu mostrei também. E vai passar em toda a sua pálpebra. Você vai fechar a maquiagem com essa cor, tá bom? Agora, gente, você vai pegar esse pincel pontudo, você vai pegar o marrom do tom quente, né, e vai passar ali embaixo da linha d'água, pra você fazer aquele esfumadão maravilhoso, pro seu olho ficar com aquele ar de olho maior, entendeu? Depois você vai pegar outro pincel de esfumar e vai passar aquele último marrom que eu mostrei em cima dos outros, pra dar aquela transição de cor incrível. Vai ficar um sombreado maravilhoso, um degradê bem diferente, tá bom? Tá bom? Bom, gente, eu já fiz o delineado, porque eu não tenho muita prática. Eu usei esse da Tango, que eu tô amando, em love com ele, é maravilhoso, gente, vocês têm que testar. Já colei os cílios postilos, galera, esse maravilhoso, que todo mundo fala que é de travacão, é da Hello Mini, é hashtag da DW, né, o nome dos cílios, tá bom? E ele também é maravilhoso. Vou usar esse lápis da Avon, na linha d'água, que ele também é muito bom. E este, essa máscara de cílios da Luizance, Mulheres Incríveis, gente. Eu vou passar também esse batom da Mahave, a cor chama Hibisco, galera, é muito linda essa cor. E eu vou passar pra vocês verem aqui, tá bom? Vamos começar, vou passar a base na boca e vou começar passando ele. Aí o processo vocês já conhecem, né, galera? E aí Bom, gente, eu vou usar esses brincão maravilhosos, glamurosos, né, que eu comprei na Mix Biju aqui da minha cidade. Eu não sei se na cidade, se em outra cidade tem, né, mas eu acho que tem sim, eu já ouvi falar. E é uma loja maravilhosa, gente, lá tem brincos maravilhosos. Você encontra vários acessórios pra vocês. E eu fiz esse coquezão aí, um cocão, né, sei lá como que fala. Meio, tentei fazer um coque Tumblr, né, gente, mas não deu muito certo, não. Porque meu cabelo não tava muito legal e não dava tempo, entendeu? Porque foi tipo uma arrume-se comigo real, né? Eu tava meio com pressa. Mas foi isso, galera. E, gente, meu look foi esse. Essa blusa maravilhosa, né, porque tava meio frio. Essa calça rasgadinha. Essa bota da Visano, incrível, né? A minha blusa, gente, ela tem uns detalhes no ombro maravilhoso. Que eu gosto muito, gente. Não reparem a bagunça do meu quarto, galera. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar o seu like, que me ajuda bastante na divulgação do meu canal. E também de se inscrever, gente, nesse botãozinho vermelho que está aí embaixo, tá bom, gente? Então é isso, galera. Não esqueça também de compartilhar, se vocês gostaram muito dessa make. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim, é só comentar aqui embaixo. Um beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!